Olá, amigos e amigas do canal da Classe de Carros, sejam muito bem-vindos pela primeira vez aqui em nossa loja um Corolla Cross, é isso mesmo, SUV da Toyota, Corolla Cross XRE 2022, motor 2.0 flex de 177 cv e câmbio automático. Um SUV sensacional, com baixíssima quilometragem, uma oportunidade para você que busca um SUV de qualidade para a família, para a viagem, vejam só o que te espera aqui na Classe de Carros. Vamos fechar o capô para mostrar mais detalhes para vocês. É importante destacar que esse Corolla Cross está à venda através do Direct e você pode negociar ele diretamente com o dono do veículo. Para saber mais informações, preço e ver mais fotos, corre lá em nosso site, classificarros.com.br, lá você vê mais detalhes do veículo, pode simular financiamento e enviar sua proposta que vai diretamente para o dono do carro. E ainda, se você tiver um carro na troca ou precisar financiar, nós aqui da Classe de Carros te ajudamos na negociação, avaliando seu carro na troca e também fazendo o financiamento com as melhores taxas do mercado. SUV completíssima, de porte médio, detalhes em LED aqui nos faróis, faróis de neblina, rodas de liga leve, aro 18, pneus novíssimos, é um carro de baixa quilometragem, você já vai conferir com a gente lá dentro. Aqui a chave do Corolla Cross, que é uma chave presencial com abertura das portas. Vamos ver o detalhe da parte interna, é um carro que oferece ótimo espaço interno, bancos super confortáveis e excelente posição de dirigir. O acabamento em couro, banco com ajuste de altura, as portas também com refinado acabamento aqui em couro, esse aqui é um emborrachado, na verdade, imitando couro, mas com ótimo acabamento, ótima qualidade, inclusive. Vidros elétricos de anteiro e traseiro, travamento das portas e dos vidros e retrovisores elétricos com rebatimento automático. Aqui nós temos o volante com ajuste de altura da coluna e também profundidade, ajuste da altura do farol, da iluminação do farol. Ele conta com airbags frontais, laterais e de cortina. Aqui nós temos o carro super seguro, que oferece muito conforto e também bom desempenho, assim como o Corolla mesmo, o sedã. Aqui nós temos o painel, informações apenas 12 mil quilômetros. O veículo extremamente novo. Central multimídia com informações aqui do veículo, no caso. Conexões de áudio, para você ouvir suas músicas. Conexão Bluetooth com o celular. Vamos ver o que mais que temos aqui. Ele tem também Wi-Fi integrado. Tudo com função touchscreen. Informações da autonomia do veículo, provavelmente abastecido em álcool, com álcool aqui, com etanol. O ar condicionado digital, o câmbio automático, com modo manual. É possível fazer as trocas aqui de maneira esportiva. E ainda, no volante, atrás do volante, nós temos os paddle shifts aqui. A troca de marchas também esportiva ou manual. Aqui nós temos comandos de som e do piloto automático. Vamos colocar ela mais para frente, para mostrar mais detalhes para vocês. O freio de estacionamento dela é no pé. Eu vou colocar aqui mais para frente, no local mais claro, para mostrar para vocês. Aqui a gente finaliza esse vídeo com mais detalhes. O freio de estacionamento. Vejam só, é igual de caminhonete, né? Vamos colocar o acabamento também central, muito bonito, em black piano. Agora aqui dá para ver melhor também o acabamento do painel, detalhes em costura. Aqui não é uma costura, não é um couro, mas é um material muito bem acabado. Porta-luvas, vejam só, os bancos. Aqui nós temos quebra-sol com espelhos e iluminação. Do lado do motorista também. Um veículo que oferece ótima dirigibilidade, aqui empunhadura, posição de dirigir, muito confortável. E elevado também, né? Porque a gente está falando de um SUV. Vamos desligar aqui e mostrar a parte traseira para vocês. Vamos aqui, ó. Os bancos traseiros. Com três apoios de cabeça. Cinto de segurança de três pontos nas laterais e também na parte central. Apoio de braço com porta-objetos. Sistema Isofix para fixação de cadeirinhas. O rebatimento dos bancos aqui, ele pode ser parcial também. E detalhe interessante, é o rebaixamento aqui do túnel também. Não é 100% plano, mas é uma parte rebaixada. Aqui nós temos a saída do ar-condicionado para o pessoal da parte traseira aqui, para os ocupantes da parte traseira. E logo abaixo, nós temos o que? Tomada. Tomada USB. Duas tomadas USB. Muito interessante, né? Esse banco também é reclinável. Vejam só, aqui nós temos essa posição. E ele pode deitar um pouco mais também. Porta-malas com mais de 400 litros. Câmera de ré. Vejam só o espaço aqui do porta-malas. Vamos abrir. O step sem uso, claro. Um veículo novíssimo, qualidade Toyota. Todo mundo conhece e confia a oportunidade para você aqui conquistar o seu Corolla Cross semi-novo com total qualidade e segurança. Você pode visitar esse carro, ver ele pessoalmente em nossa loja. Você tem que agendar uma visita antes. Nossa loja fica em Campinas, na rua Carolina Florencio, número 410, no Jardim Guanabara, bem próximo da Lagoa do Taquarau. O nosso telefone é o 19-3243-6665, para falar com nossos consultores, tirar suas dúvidas, avaliar carro na troca ou simular financiamento. Quer fazer o melhor negócio? Vem para classificar-os em Campinas. Negociando veículos e fazendo amigos.